Isso é legal. Lembrança mais marcante do Sala de Redação? As minhas foram as partes de brigas. Eu me meti nas quatro ou cinco, vivo a braço em busca de óculos, vivo a braço para agarrar pelo pescoço o outro. A clássica entre o Zandane e o Davi. É, e o bom era que depois que terminava tudo voltava ao normal. Para mim o que marcou foi isso, Sala. Se bem que era um programa, e é um programa chefe da casa, o carro-chefe, é um programa espetacular. Eu nunca vou esquecer que o Santana falava, as brigas são verdadeiras, as reconciliações são mentirosas. Para mim é sensacional. Tinha um tipo que eles montavam uma rivalidade entre eles, o Rui, o Lauro, o Santana, o próprio Kenyan. Aí dizia o Rui assim, eu escrevi na minha coluna aí o Kenyan. Ah, não, não, você escreveu, terminou o assunto, o professor escreveu. Aí o professor ficava bravo, dava-lhe uma porrada, né?